Tá certo que o Ridley Scott é um ótimo diretor, mas ninguém poderia imaginar que o filme mais controverso de 2022 seria G.I. Jane, Até o Limite da Honra, que é um filme de 1997 com a Demi Moore. Quando Will Smith invadiu o palco do Oscar para dar um tapa no comediante Chris Rock por fazer uma piada infeliz sobre a Jada Pinkett Smith devido a um problema que causa a queda de cabelo, ele causou muito mais danos do que apenas ao rosto do Chris. Com um único golpe impensado, ele defendeu e validou a violência, diminuiu as mulheres, insultou os seus pares da indústria do entretenimento e ajudou a perpetuar os estereótipos sobre toda uma comunidade. Ele não será lembrado por ser apenas o quinto homem negro a ganhar o prêmio de melhor ator na categoria principal, juntando-se a Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx e Forrest Whitaker. Esta deveria ser a maior noite de toda a carreira do Will Smith, se não de toda a sua vida. Em vez disso, ele será sempre lembrado como o cara que deu um tapa na cara do Chris Rock em frente a 15 milhões de pessoas. Olá, eu sou Wagner e este é o Director's Cut. O Oscar de 2022 acabou. Era para ser uma noite para as estrelas celebrarem os filmes deste ano e também festejar os que vieram antes deles. No entanto, o momento de que todos estão falando não tem nada a ver com os filmes ou os prêmios da academia. Naquele que foi o momento mais inesperado da noite, o agora vencedor do Oscar, Will Smith, o astro de King Richard, criando campeãs, acertou o comediante Chris Rock no rosto quando ele estava apresentando o prêmio de melhor documentário. Antes de mais nada, é bom que fique claro que as premiações de Hollywood são tradicionalmente um local onde coisas muito piores já foram ditas sobre as mais diversas celebridades. É uma forma de minimizar o fato de que esse tipo de cerimônia é basicamente uma reunião de um bando de multimilionários, dando prêmios uns aos outros para impulsionar os negócios para que eles possam ganhar ainda mais dinheiro e se tornarem multibilionários. O Chris Rock fez uma piada infeliz que, para quem não sabe, está previamente escrito no roteiro da cerimônia, ou seja, ele não sacou isso da cachola na hora. O Smith, que claramente estava rindo da piada, sentiu, sabe-se lá porquê, a necessidade de se levantar na frente de seus pares da indústria e mais alguns milhões de espectadores ao redor do mundo e bater em um colega de profissão que estava apenas fazendo o seu trabalho. Depois voltou para o seu assento como se nada tivesse acontecido, não sem antes gritar a plenos pulmões para todos ouvirem, não uma, mas duas vezes, mantenha o nome da minha esposa fora da sua boca. Alguns romantizaram as ações do Smith como se fossem as de um marido amoroso e galante defendendo a sua frágil esposa. A comediante Tiffany Haddish, que estrelou o filme Viagem das Garotas com a Jada, elogiou a bravura do Smith. Para mim, disse ela, foi a coisa mais linda que eu já vi, porque me fez acreditar que ainda existem homens por aí que amam e se preocupam em defender as suas mulheres. É uma afirmação que não se sustenta, pois na verdade foi o contrário. O tapa do Smith foi também um tapa para as mulheres. Se o Chris Rocks tivesse atacado fisicamente a Jada, a intervenção do Smith teria sido ao menos compreensível. Se ele tivesse permanecido em seu assento e gritado com o Chris, isso teria sido desnecessário, mas tolerável. Mas ao subir no palco do Dolby Theater e agredir ao Chris, ele anunciou para o mundo que seu esposo ou qualquer outra mulher era incapaz de se defender contra palavras. Essa é uma atitude paternalista e misógina que infantiliza as mulheres e as reduz a figuras indefesas, que precisam de um homem grande, forte e valente para defender a sua honra para que elas não venham a desmaiar como faziam as donzelas no século XVIII. Se ele estivesse realmente fazendo isso por sua esposa e não por sua própria necessidade de provar a si mesmo, ele não teria rido da piada para começar. Ele só partiu para agressão quando viu a reação incomodada da mulher. E olha que enquanto ele caminhava em direção ao Chris, ele teve tempo e deveria pensar, poxa meu, isso vai dar ruim. É incrível que numa sala cheia de gente poderosa, ninguém levantou um dedo sequer para ajudar o Chris. Você olha e não acredita. O Homem-Aranha estava lá. O Aquaman estava lá. A Mulher-Gato também. Todos sentados de braços cruzados. Acho que o Martin Scorsese tem razão sobre aquela coisa dos super-heróis. Mas beleza, falando sério. Ainda pior do que o tapa foi o discurso choroso de aceitação, no qual ele divagou sobre todas as mulheres do filme King Richard que ele teria protegido. Quem protege não se gaba disso na frente de seus pares e outros 15 milhões de pessoas. Eles simplesmente fazem o que é certo e vida que segue. Não se faz isso como uma forma de promoção de um longa, alegando que você apenas ageu como personagem do filme pelo qual você acabou de ganhar um prêmio de melhor ator. O discurso longo e um tanto desconexo pareceu apenas uma forma de justificar uma reação descompensada. Além do mais, faltou um mínimo de coerência, pois ele se desculpou com todos menos com quem deveria se desculpar. A cereja do bolo é que o anúncio de melhor ator aconteceu apenas meia hora depois do Chris levar o tapa e o Smith foi aplaudido de pé por todos aqueles que pareciam estar tão chocados na hora que aconteceu. É difícil dizer se eles aprovaram um ato infeliz, ficaram com receio de não aplaudir o colega de profissão ou se são realmente ótimos atores. O incidente, se é que podemos chamar assim, também arruinou a vitória de melhor documentário para o Amir Caleb Thompson. Ele, que é mais conhecido como Questlove, faz parte da banda do Tonight Show do Jimmy Fallon, venceu merecidamente pelo ótimo Summer of Soul ou Quando a Revolução Não Pôde Ser Televisionada. O que deveria ter sido um momento de comemoração por sua vitória foi ofuscado por uma piada sem graça e cruel e um ato de violência que acabou por roubar a festa. De certa forma, o que aconteceu no Oscar 2022 faz lembrar o ideal do Toxic Bro e os encenamentos do Cobra Kai no estilo. Falar é pra perdedores, pois o certo é cobrir o cara de porrada. Nem vou mencionar quem é um dos produtores do Cobra Kai, mas parece razoável dizer que num seriado isso pode até ser divertido, mas numa cerimônia de confraternização, pega bem mal como exemplo pra quem está assistindo. É como dizer que se esses caras cheios de grana resolvem as coisas na base do Mook, então beleza. Só que não, né? Em 1973, quando o Marlon Brando ganhou o Oscar de melhor ator pelo seu Dom Corleone de O Poderoso Chefão, ele deu uma banana pra academia e mandou ainda a Sachin Little Feather em seu lugar pra explicar por que ele se recusava a aceitar o seu prêmio. Naquele dia, nos bastidores, estava o ator cowboy, John Wayne, que já havia matado algumas dezenas de índios em seus filmes. E ao ver a Sachin Little Feather lendo o discurso, queria porque queria dar uma sova na danada. O John Wayne teve que ser contido por seis guardas de segurança durante o discurso da Little Feather, pois ele estava tão furioso que ameaçou tirá-la do palco à força. A pergunta que fica é, se o John Wayne, que era um astro super poderoso em Hollywood, foi contido por várias seguranças para impedi-lo de agredir uma índia, por que o mesmo não foi feito em 2022 no palco do Dolby Theater? Ali é um lugar onde se supõe as pessoas devem estar seguras e não expostas a levar um tapa na cara enquanto fazem uma apresentação, mesmo quando as piadas são ruins e, eventualmente, até cruéis. Talvez o legado mais triste desse episódio seja o tweet do Jayden, que é um dos filhos do Smith. No dia seguinte, ao seu pai dar um tapa no Chris, ele escreveu, É assim que a gente faz. Tomara que sirva de advertência para que outros não romantizem ou glorifiquem o mau comportamento do Smith, ainda mais contra um colega de profissão a quem ele um dia chamou de amigo. O Smith sempre foi considerado um cara boa praça e é um ator dedicado. Tomara que ele seja como o bom e velho Pikachu. Tomara que ele evolua e seja um homem que realmente protege os outros, admitindo e reconhecendo o mal que fez ao Chris ao lhe dar um tapa na cara na frente de milhões de pessoas, e não ter a humildade de pedir desculpas diretamente ao Chris na hora que teve a chance ao receber o Oscar naquela noite. Em seu discurso, ele disse, Neste momento da minha vida, eu estou impressionado com o que Deus está me chamando pra fazer neste mundo. Eu estou sendo chamado em minha vida para amar e proteger as pessoas e também para que eu seja um rio para o meu povo. Ele também aproveitou o momento para agradecer ao Denzel Washington, que ofereceu um conselho que ele certamente levou a sério. O Denzel me disse alguns minutos atrás, No seu momento de maior sucesso, tenha cuidado, pois é aí que o diabo vai pra cima de você. E aí ele continuou, Eu quero ser um recipiente para o amor. É isso que eu quero fazer. Eu quero ser o embaixador desse tipo de amor. Eu quero me desculpar com a academia. Eu quero me desculpar com todos os meus colegas indicados e espero que a academia me chame novamente. É muito triste quando alguém dá um tapa na cara de outra pessoa na TV ao vivo, ganha um Oscar, é aplaudido de pé e depois aceita aquele Oscar falando em Deus e amor. Havia tanta coisa errada naquele momento e naquele lugar que a única coisa boa foi o Chris Rock, que claramente estava atordoado, mas ainda assim conseguiu lidar com a situação com graça e maturidade. Richard Williams, falando sobre Will Smith dar um tapa no Chris Rock na cerimônia do Oscar, disse, Nós da família Williams não toleramos e nem apoiamos ninguém bater em outra pessoa. Para tentar evitar uma punição da academia e para manter a imagem de bom moço, ele já pediu desculpas ao Chris depois de alguns dias, mas vai ser difícil assistir ao próximo filme dele sem lembrar dessa triste atuação. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Eu sou o Wagner e esse é o Director's Cut. Obrigado por assistir.